Salto 15. Oferecimento Perfect Hair. Perfeito para a sua beleza. Olá! O Salto 15 está no ar e no Check-in Lager Tour de hoje, a nossa sugestão é que você conheça as praias de Fortaleza. Com areia fina e branca e água azul turquesa, este litoral fantástico convida você a se divertir, relaxar e admirar paisagens estonteantes. O Natal e o Réveillon são datas especiais e queremos a família e os amigos reunidos para celebrar. Por isso, a Via Del Mare preparou duas sugestões de decoração para as mesas que vão encantar todos os convidados. E tem dicas para manutenção da casa. Na Magia das Cores, vamos conhecer produtos que revitalizam o deck. Acompanhe! O Salto 15 está só começando e eu conto com a tua companhia. Verão precisa ter praia! Por isso, hoje, você vai conferir sugestões incríveis à beira-mar. Começa agora o nosso Check-in Lager Tour! Bem-vindos a mais um Check-in Lager Tour! Este programa é dedicado a você que gosta de aproveitar uma boa praia. É verdade, Sérgio. O Nordeste, em especial o Ceará, é muito generoso quando falamos em litoral. É, muito generoso, mas muito cuidado com o sol, né? Traga o seu bom protetor solar e um excelente óculos de sol. Chapéu e água de coco! E nós merecemos! Quando você vier visitar o litoral do Ceará, não deixe de conhecer Canoa Quebrada, uma praia simplesmente paradisíaca. Verdade! Esse paraíso que o Sérgio acabou de falar foi descoberto há muito tempo atrás por hippies e mochileiros, que achavam o lugar com uma energia maravilhosa. E a gente está percebendo isso, né, Sérgio? Percebendo, sem dúvida. É um lugar muito gostoso. E para quem está em casa, curioso, querendo saber por que Canoa Quebrada, é porque algumas canoas que navegavam por aqui, às vezes se chocavam contra os arrecifes e quebravam. Quebravam. Por isso os mochileiros denominaram de Praia da Canoa Quebrada. Que, aliás, tem um excelente restaurante, muito bem estruturado, com uma cozinha maravilhosa, e pratos fantásticos. Você vai curtir muito! Que, aliás, tem um excelente restaurante. 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 Agora é a hora da dica incomum, no nosso roteiro de praias do litoral da Grande Fortaleza, que não podem perder a praia de águas belas. Verdade, ela recentemente entrou no roteiro de praias a serem visitadas e realmente vale muito a pena. O litoral é fantástico, a paisagem é paradisíaca e toda essa orla, né Sérgio, a gente pode fazer num lindo passeio de bugue. Sem dúvidas, vocês podem ver que a paisagem realmente é indescritível, né? À nossa esquerda, então, fica a Barra Nova, atrás a Barra Velha e à nossa direita a famosa Águas Belas. Com uma infraestrutura incrível para receber o turista. Com uma infraestrutura incrível. Com uma infraestrutura incrível. Com uma infraestrutura incrível. Com uma infraestrutura incrível. Dando continuidade, então, ao nosso passeio pelo litoral do Ceará, chegamos finalmente à famosa Baia da Lagoinha. Considerada uma das dez mais belas praias do Brasil. É, eles têm um excelente ponto de apoio. E nesse ponto de apoio, eles oferecem um passeio que eles chamam de três em um. Você vai andar de pau de arara, chegar, então, à Lagoa das Alméssigas, onde você passeará de catamarã e depois retornará até o ponto de apoio com um passeio de buco, com um pouquinho de adrenalina, muito legal. Um passeio muito bonito. E, além disso, tem um fato muito curioso que acontece por aqui. A praia da Lagoinha era considerada um porto de piratas. E dizem os locais daqui que tem tesouros escondidos nas dunas. Eu e o Sérgio, a gente vai conferir. Vale a pena. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E para encerrar esse nosso programa sobre praias Escolhemos a praia de Cumbuco Que fica muito próximo a Fortaleza E é belíssima, né Sérgio? É, além de pertinho tem uma excelente infraestrutura E aqueles passeios que vocês gostam O quadriciclo Mas tem um de jangada E você pode mergulhar em alto mar E também um passeio a cavalo bem interessante Não poderia ser diferente, Giovana Tendo dunas Tem aquele passeio de buque com muitas emoções Verdade E como vocês podem perceber Muito vento Ou seja, a água é profícia para esportes náuticos O nosso programa sobre o litoral do Ceará Chegou ao fim E mais uma vez Sérgio, em comum foi perfeita, né? Muito, muito perfeita Grande magia de canoa quebrada Energia muito gostosa E a grande surpresa Águas belas Uma praia simplesmente maravilhosa E com uma recepção diferente dos bugueiros, né? Muita animação Um passeio sem muita adrenalina Mas com um visual fantástico Depois o passeio na praia de Lagoinha Andar de pau de arara Uma coisa bem diferente Mas você dá uma descansadinha numa lagoa maravilhosa E por fim, Cumbuco Esses esportes aquáticos aqui muito legais E uma coisinha diferente também Um passeio a cavalo Muito legal Jangada também, né? Jangada, um mergulho em alto mar Muito bom Ou seja, as praias aqui oferecem descanso e diversão Ah, sem dúvida Para todos os gostos Mas a nossa brincadeira acabou, Sérgio A gente tem que voltar para casa E a gente tem que arrumar as malas também Infelizmente, mas temos que fazer isso, né? Vamos lá então? Vamos lá então Tchau, pessoal Bem-vindos a mais um Tchaquinho na Getura Esse programa é dedicado a você que está aí nessa poltrona Sem fazer nada Uma coisa diferente Não gostou Uma coisa diferente, Sérgio Multimadora Multimadora Vai impactar Eu achei sensacional Eu gostei muito E neste ponto de apoio eles oferecem um passeio chamado 3 em 1 Onde você vai se aventurar num passeio de... Pau de Arara Pau de Arara Chegando então na Lagoa das Almes É Segaz Falou um homem difícil de se falar Mas é muito bonita Ele vai rir nessa edição Ele vai divertir